Tudo bom meus amigos, como é que estão? Aqui é o Darlon Cursino, Darlon Cursino Produções Fazendo mais um vídeo Hoje eu ia iniciar mais um vídeo da nossa engenharia reversa Mas eu estou com pouco tempo hoje e vou deixar para Para o próximo vídeo O próximo vídeo, que provavelmente sai amanhã ou depois Aliás, a gravação, quando sai Tem que ver na agenda de vídeos Mas hoje eu quero trazer aqui mais uma cerveja Da Wise Buy Gente, eu não sou ator, não faço comercial E não estou fazendo comercial para Wise Buy Nossa cerveja ferrovia ou trem Como está na tradução Mas é que Me chama a atenção Porque é uma cerveja diferente E eu não posso, acredito que eu não posso ser o garoto propaganda Porque eu sou de origem italiano E a cerveja que é claramente de origem alemã Então fica uma coisa Nos padrões, fica uma coisa sem nexo Seria melhor fazer um italiano fazer propaganda de vinho Do que um Do que um alemão fazer propaganda de cerveja Nós sabemos que a tradição e a cultura do italiano é o vinho E a tradição e a cultura do alemão é o chope e a cerveja Mas é uma coisa que me chama a atenção Apesar de não ser apreciador da cerveja E talvez por isso que eles não me chamem para ser garoto propaganda Por causa dessas duas questões Uma, eu falo a verdade Se eu não gosto, eu não gosto Se eu gosto, eu gosto E aponto os meus pontos negativos sobre o produto Então não tem como fazer uma propaganda Que é o padrão da mídia Que é que nem uma que eu vi uma vez A mulher, a apresentadora era Vegana ou vegetariana Pra mim, quem não come carne é vegetariano E fazendo propaganda de uma linguiça De um salsichão Então é uma coisa meio sem nexo Mas é uma coisa assim Uma cerveja que me chama a atenção Até foi a primeira cerveja Que eu provei O Wine's Buy Depois veio a cerveja escura De outras marcas E chegamos a essa aqui Que é uma cerveja marrom O rótulo marrom Não lembro de ter feito a Provar ela aqui com vocês Na verdade é a primeira vez que eu me lembro E não sei se eu já aproveito da linha do Wine's Buy Mas cada vez que eu vou no meu conhecido lá Na distribuidora Ele me apresenta uma nova Talvez essa eu não tenha provado Mas se provei Eu acho que não Porque eu não consegui ler esse Aqui Wine's Buy E aqui embaixo eu não consegui ler Mais embaixo Mais embaixo Provavelmente tem a tradução Que significa aqui Cerveja puro malte Forte Escuro Strong Ale Strong Ale Não sei o que quer dizer isso Eu sei que o teor de álcool dela Que dessa cerveja Talvez por não ter provado Ela tem Oito Eu tinha visto aqui Aqui Oito por cento do Do de álcool Quer dizer que é uma cerveja forte Por isso que eu digo Eu acho que eu nunca experimentei Porque a última que eu experimentei Tinha sete Se não me engano Mas vamos experimentar A cerveja Wise Buy Rótulo marrom Que Aqui embaixo Diz Puro malte Forte Escuro E essa aqui Que eu vou botar na descrição Porque eu não pesquisei ainda E Vamos provar então Eu Confesso que eu nem sei De que Cereal que é Se é de trigo Se é de Soja Sinceramente Eu não sei Vamos ver agora Tá um pouco calor Aqui Eu botei ela pra gelar Então vamos Vamos abrir Vamos ver aqui Nosso copo da cerveja É uma cerveja bem Densa O cheiro já Veio aqui mesmo O aroma Já veio aqui Já é cheiro Cheiro Tudo cheira Cheiro pro nariz É aroma Fragancia Odor Não Odor é fedorento Mas essa aqui Não é fedorento O aroma dela É mais forte Que os outros A cerveja é bem densa O cheiro O cheiro O aroma É natural É natural Da cerveja De 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 trigo Não Trigo não De cevada Cevada Vamos agora A espuma já Baixou Vamos fazer A Degustação Primeiro gole Não gosto De dar Minha opinião Do primeiro gole Mas sente bem O álcool Sente bem O álcool Já baixou Bem a espuma Nossa gente O gosto é assim Pega uma cerveja De De Cerveja De Cerveja De De Cevada Bom Qualquer cerveja Cevada Fraca E acrescente Um pouquinho De cachaça Uma ou duas colheres De cachaça É o É o gosto Eu não vou beber mais Porque como eu disse É muito forte É muito forte Gente Parece Parece que ele Parece que botaram cachaça Mas é natural Teor Oito Oito por cento De álcool Né E Não sei se eu vou encontrar mais Teor Outra cerveja Com esse mesmo Com o teor Mais elevado Chegou a esquentar A boca Gente A garganta Que é Ei Essa é legítima cerveja Para ficar bêbado Nossa Bom Aproveitar mais um pouquinho De tempo Aqui Vou fechar com O vídeo Tentar fechar com Dez Um minuto Para não ficar Muito longo Eu disse cheiro E odor Eu me lembro Que eu estava lá Na padaria No bistrô Moimoi Da minha Amiga Carla E o seu esposo Jimmy Lá na Moimoi Fica lá na faixa Na faixa nova Em Santa Maria Quem vai para a universidade Passando O viaduto do Big Na primeira Na primeira Rotatória Quem vai para Quem vai para Camubi Maringá E São José Entra em São José Na esquina Ali na faixa Mas já vê ali A padaria Moimoi Da minha amiga Carla E o meu amigo Jimmy Cozinha alemão Do alemão Como é Conhecido também Então eu estava lá Como ele Já contei em outros vídeos Que ele só falava Ele era Ele é alemão E fala inglês E eu Era guarda lá E falava Era guarda E falava com ele Mas eu falava em Castelhano Em Espanhol Mauro Portamente espanhol Mas aí um dia Eu cheguei Para ele Estava um calor Que nem hoje E eu Comprementei ele Como é que eu Comprementei ele Não comprementei Do bom Falava Ai Jimmy Como ele Sempre Se referia a mim Que é o Comprimento Acho deles Ele sempre falava Ai Não sei se estava Sempre com dor Mas é É o que ele falava E Ai Ou ei Uma coisa assim Ei Ei Não lembro direito E E aí ele Eu cheguei para ele Falei 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 Né Hot Hot Fiz assim Né E ele E ele Hot E cheirou Assim Hot E eu Puta que pariu Falei Merda Pensei Assim E ele Aí fui Eu não usava A internet E aí Eu Mas assim Mesmo Aquele Eu liguei E falei Assim Na verdade Não foi Hot Foi É Foi Hot Aí eu Lembrei Do Hot Dog Né Que Hot Dog É Cachorro Quente Mas não É Hot Né É Hot Dog Né Aí eu Botei Hot Com R E eu Falei Para ele E a tradução Saiu Fedor E eu Fiz assim Hot E ele E ele E ele Cheirou Claro Né Ele achou Que Eu tinha Eu falava Fedor Fedor Não Mas foi Eu quis dizer Quente Né Então Não é Né Claro Quem sabe Falar em inglês Né Sabe Que Isso aí Foi um fato Que aconteceu Quem sabe Falar em inglês Sabe Que Né Que É Hot Com Com O H Se não me Engano E não Hot Com R Né Que Hot É Quente Né Então Essa coisa Que aconteceu E que Eu Queria Falar Mas Vamos Experimentar Mais um Pouco Agora Que Eu falei Bastante Né Porque Eu Prefiro Falar Porque Aí Vai Salivando Vai Limpando O palato Né Como diz Acho que é palato Que chama E Vamos experimentar Mais um Pouco O último gole Né Porque Pô Teor de álcool É muito Grande É É Gente Assim É álcool Puro É álcool Puro Não Não Vou nem Vou tentar Mais um golinho Não Que eu Fique Bêbado Não dá Não dá Pra mim Não dá Não dá Porque é Muito álcool E eu Não sou Acostumado Com Cerveja Muito Forte Mas Tá aí É Wise Buy Cerveja Puro Malte Escuro Forte Escuro S T R O N G A Espaço A L Mais Informação No link No Na descrição Do vídeo Então é isso aí minha gente Muito obrigado Até mais